Estão passando aí, estão passando os alunos do Lar da Criança, seguindo ali das bandeiras E com o tema, arte, música e movimento, ritmos e estilos musicais regionais O carro vem destacando os artistas da música popular brasileira das regiões do Brasil Representados em cada pilotão, além de homenagear o artista local, Paulo Araújo, a voz do Velho Chico Aplausos, gente, para o Lar da Criança Paulo Araújo é cantor, propositor, poeta e militante das salas sociais em defesa do São Francisco Internacionalmente conhecido pela filha somada na novela Velho Chico, música margem Seguindo aí, o Pelotão Palimbó, vem com uma limpa e com a região, o Passado de Belém, que é a região norte Está chegando também no short, personalidade Luiz Gonzaga e Caetano Veloso Que também, que o short é da região nordeste, aqui é nosso Aí está passando o Ovo Azul, também que é da região nordeste O freio também está passando aí, que é da região nordeste também Que o freio é agitação, reguliço, dança, boa, 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 está no batuque Algo cultural que é divulgado ao mundo com mistura de ritmos Que inclui batuques africanos, reggae, samba e ritmos latinos E aí está aqui a tira, personalidade, tenta esse vínculo aí, Renato Russo E a tira da região centro-oeste, com o rio musical, a rotura com a origem da bicicleta E aí também o short da região sul E aí está passando aí Está passando aí E aí Desde que a rua é uma situação E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Música 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 Música